Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Quando eu passo de caminhonete, os tremor ligaram, ligaram, ligaram Os vão tá atacando, o paredão tá, o gravo e batendo, fazendo tudo E aí, meu pai Eles querem o beijo, querem a pegada Sobrando meu chão, que é uma maquiagem Eles querem o beijo, querem a pegada Sobrando meu chão, que é uma maquiagem É pra lá Bota a patora, bota a patora Hoje o padre é da roça, é hora, é hora, é hora Joga o copo pro alto Beba, 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 beba Hoje é dia de beber, vai fazendo o rádio da chapa Quando eu passo de caminhonete, os tremor ligaram, ligaram por um Rádio Segura o copo, segura o copo O som tá atacando, o paredão tá, o gravo e batendo, fazendo tudo E aí, meu pai Eles querem o beijo, querem a pegada Sobrando meu chão, que é uma maquiagem Eles querem o beijo, querem a pegada Sabe que a joguinha de jantar, é pra lá Bota a patora, bota a patora Hoje o padre é da roça, é hora, é hora, é hora Vou jogar o copo pro alto, começa a melhorar Vem, 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 vem Bora, papai Bora dançar, bora dançar, beba água Vem a lourinha, beba água, beba água, beba água No rio, no rio Bora, bora, bora O que eu mais quero é te amar na praia Eu vou dar escompeto, diz-o te amo bem na tua vida Vem, 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 vem Meu coração tá perguntando E só que eu tava até Quando você vai aí Então volta logo, e até meu relógio Na contão com a sol e a certidão Vem aqui comigo, traz o volta ao meu sorriso Quem tá bebendo diz aqui O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Cadê os copos, cadê os copos, os copos, os copos Ele é borrozão Vambora, vambora, vambora Tem que chegar mais perto, tem que chegar mais perto Vai! Ele é borrozão, é borrozão Eita coisa boa Você que é gostosa Vambora, vambora, vambora Vambora Eu vou passar colinho, bebê Vá! Vá! Quem sabe cante comigo Quem souber posso cantar Ó! Olha que eu vou passar colinho E aí? Pra ficar com a pista boa E mulher que passar colinho Eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa Eu sigo, boa, 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 boa Mulher boa Desde o centro da cachorra Eu vou chamar de mulher boa Boa, boa, boa É, Camila, é, Camila Mulher boa Eu sigo, boa, 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 boa Ela é boa de bunda Ela é boa de coxa Coxa, coxa, coxa Ela é boa de bunda Ela é boa de coxa Coxa, coxa, coxa E só pra essa popozuda E aí? Achando seu material E aí? É o pecado dos homens Foi Deus que voltou O povo é gostosa, gostosa, gostosa Tudo não é bom Esse vovô, bovô, 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 bula Tudo não é bom O povo, povô, bovô, gostosa É gostosa, gostosa Esse vovô, bovô É pra dançar, porro Eu só pego isso aqui Mas vou botar na sua boca Vou botar na sua boquinha É bananinha, moleque Eu me li Olha que eu vou passar corinha Pra ficar com a vista boa O caboclo de coroa Ele botou a banana na boca Ele botou a banana na boca Tudo não é bom Deixa o seu Vai Esse vovô, 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 vovô Tudo não é bom Não é minha, não é minha dela Tudo não é bom Ei Tiago, pelo amor de Deus Meu filho aqui tem um fogo, um fogo Toma mulher Toma mulher, toma É bem Bora É o seguinte Quem aí? Me segue o seu Segue o seu A pique tá boa A pique tá boa Eu disse que a pique tá boa A pique tá boa A pique tá boa A pique tá boa E vem passando no pal E vem passando no pal A isso é maravilhosa E vem passando no pal A pique tá boa Bora beber, bora beber, bora beber Bora beber, bora beber A pique tá boa Eu disse que a pique tá boa Eu disse que a pique tá boa A pique tá boa A pique tá boa A pique tá boa E vem passando no pal Vem passando no pal Você é linda Cadê seu copo? Cadê seu copo? Tudo bebe Meu Deus do céu Galera que tá lá no fundo Beijo, tão de Bora meus dançarinhos maravilhosos Vambora 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 Hoje é dia de dançar forró Vem passando 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 Cês já tão cansado de dançar forró Né bichinho? Cês querem ir embora né? É por mim Até de manhã Vai E porrozinho Rosinho E porrozinho É só rosinho Cadê os homens? E porrozinho E porrozinho É uma lapada É uma lapada É uma lapada É uma lapada De forró Eu vou te dar Bebe demais Como é que tu tá em pé ainda? De forró Forró Ele bebe demais Menino Ele bebe demais Dança 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 Oh Forró Hoje tem paquejada Hoje tem paquejada Levará a paquejinha Já tá tudo no esquema Hoje vai ser pressão E quando a jata tocado Sobe É um bimbo Valparado É um bimbo Galopa em mim Fica todinho Fica todinho Forró É um bimbo Galopa em mim Galopa em mim Faça a dancinha Faça a dancinha João Vitor Monteiro Família Monteiro Olha a galopa em mim É um bimbo 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 Hoje é dia de piseira, é dia de dançar, corroma, vamos Vem mais pra cá, vem mais pra cá Hoje tem paquejada, hoje nada bom é para bateria Já tá tudo no esquema, hoje vai ser pração Igual o canal do Maia, vai Tu nem tem cara que bebe, tu nem tem cara que bebe Opa, rosão, agora cometi na separeia, veja o grande Bora meu saqueiro, vai Opa, rosão, vem a beber comigo, vem a beber comigo, vem a beber comigo É o seguinte, é o seguinte Bora dançar, bora dançar, bora, bora Entraria de forma é pra frente, de pistola na cintura E com toda saliente essa vaqueira me costura Essa só vai dar meu, 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 minha vaqueira Depois que ela me escolheu, só sentar pra eu dar fita Vai acabar de fadão, relaxa, eu vou sentar Bota a porta do meu, alerta Raíssa, meu amor, cê tá linda, cê tá linda Essa é boa, essa daqui é boa Entraria de forma é pra frente, de pistola na cintura E com toda saliente essa vaqueira me costura Essa só vai dar meu, 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 meu E depois que ela me escolheu, só sentar pra criminou Calma devagar, relaxa, eu vou sentar Bota a porta do meu, 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 meu E depois que ela me escolheu, só sentar Calma devagar, relaxa, relaxa Ei, Raíssa, tu não vem beber não, Raíssa Tu não bebe, Raíssa Meu Deus do céu, vem aqui Bora, 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 bora Atenção Pra você que tem um amigo, casca de bala Olha pra ele aí Pra você que tem um amigo, casca de bala Que topa tudo Vambora, vambora, vambora O final de São Paulo é pra ter Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perde o show da chá E nós só pra Letícia Olha meu Deus sai aé Eita, a réupe a Água de bala Na Gia Lá ele, lá ele, lá ele Bora, bora, bora Ford Rosado Vai Como final de São Paulo é pra ter Nós vamos parulau Que casca de bala Brenança La Lua Vem beber comigo, vem beber comigo Vocês aí, vem beber comigo, te vejo, te vejo E vai rolar no cantaxás, o paredão e gato São cinco da manhã, e nós voltando da gala A jaqueirinha tudo beba, são tudo ideado Só da eu e meu parceiro E aí? Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perde o show da japa, nós não perde o show da japa Nós não perde o show da japa Que dança o pédio, roquejada, papoca, papoca Ô, forrózão! Bora, Camila, Mirela, forró, Delírio, Peixote Bora mais um ar, atenção! Ô, forrózão! Bora, vambora, vambora! Vai! Oi, no forró, no cantaxás, o paredão Olha, dançando o piseirão, o toque ela fez Forró, no cantaxás, o paredão Olha, dançando, pisa no toco, pisa no toco Vai! Pisa no toco, segura o galho 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 Tô que segurar o galo Tô que segurar o galo Olha que a vé escurregou Tô que segurar o galo Olha que a vé escurregou Forrózão É pra dançar forró Cadê o zombi bom de forró Cadê a galera boa no forró Foi o forró do galo Olha a danção do canado Vai! Vai! Dançando Pisa no top Pisa no top Pisa no top Olha que a vé escurregou Vai! Pisa no top Pisa no top A vé escurregou Tô que segurar o galo Ei! Libera a tcheca pra mim, bebê Libera a tcheca pra mim, mulher Libera a tcheca, libera a tcheca Pega a tua razão Pega a tua razão Olha que eu fui numa viagem internacional Que você seいくana Conhece o fui local Do que isso Que legal Conheci uma garota que espazza e ela Pra mim, pra to'rea a minha Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, tcheca, tcheca Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, tcheca, tcheca pra mim Olha que eu fui numa viagem internacional Eu conheci, tu sabe dançar por razão Botei fé, cheguei no torcinado Libera, libera, checa pra mim, checa pra mim Libera, checa, 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 checa Libera, checa, checa, checa Libera, checa, libera, checa Vambora, vambora Comitiva do Poço Verde Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 É uma sentada, é uma sentada, é uma palpada Bora, bora loura, bora loura Beba, beba, tu já bebeu demais, viu tu? Tá bebendo demais Eita loura E todo mundo quer saber Todo mundo quer saber Olha a mão, anda, escarrada Comitiva sem cavalo Comitiva sem cavalo, beijo grande Olha que ela é bem amada Olha que ela é só bem amada Bora, bora É uma sentada, é uma palpada, é uma palpada Mulher se tu bebeu, tu ia prestar de gelar É uma sentada, é uma palpada, é uma palpada É uma sentada, é uma palpada, é uma palpada Mulher se tu bebeu, tu ia prestar de gelar É uma sentada, é uma palpada, é uma palpada Vambora, vambora loura Bora, 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 bora A banda minha, a banda minha Bora, 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 bora Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu vou virar bicho do mato Eu vou virar bicho do mato pra comer você estudir Eu veio primeiro, parceiro Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu vou virar bicho do mato pra comer você estudir Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí Roda, rola, 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 rola Oh, roça Solta, bebê Pede com maldade, toma fogo Toma, toma, toma Toma, toma, toma No pop, pop, vai Toma, toma, toma Olha o pop, pop aí Oh, mãe na parede Ô, mãe na parede Toma, por que bar e trinque de gênero E o rejeito do mato pra comer você estudir Opa, rosa, rosa Vambora, vambora Bora, mulher, vem beber comigo, moleque Vai! Eu fico aqui imaginando Tudo que a gente Outro set up Demasiado de prazer A gente mora É tinhão, tinhão, tinhão Mas então vem pra cá, não vem aqui Naturalmente vai acontecer Toma, pra mãozinha na parede Que eu não deixo Toma, pede com maldade Toma, pra mãozinha na parede Toma, pede com maldade A luz, as horas, embalada Deixa o grande Toma, toma Toma, pede com maldade No pop, pop, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Deixa a minha cara, tá Bota a mão, bota a mão Ó, mãe na parede Mãe na parede Vai! Desce o porra ao céu Porra ao céu Porra ao céu Tinhão de 4 Tinhão de 4 Tinhão de 5 Com Ст work São dois Esques o porra ao céu Tinhão de 5 Me não remencharam Tinhão de 4 Peruta ao céu Tinhão de 4 Se olha agora e vai Embaixo em barco Imagina a cena Por cima da vó Quando é bebê Que é bebê na chaca Venha, 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 venha Seda, seda Você está de gaste Você jogou cachaça Você vai cantar mais não Bora, bora, vai Alô Mani CDs Gravando tudo Bora meu parceiro estourado Mani CDs Bora mais um Opa Tá gravando Bota mais pra cá, mulher, pra te gravar Bora, bora Bora, bora Essa aqui é pro vaqueiro dançar coladinho pra morena Chegou trinta e semana Vou sair pra bosa Bosa, 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 bosa E começa a balançar O clima tá gostoso e eu vou aproveitar Eu sou louco, bota, 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 bota Eu quero essa roupa dela Não quero a minha roupa 100% off Nada de Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Filga a minha gada, filga a minha gada Ninguém vai É raiz. Vocês não devem, não, Maís Jovem lá Entre aqui Bota, rolai Bota, rolai Bota, rolai Bota, rolai Barna chegou fim de semana Vou sair pra bosa Bota, rolai Consegue a balançar O som do babão pela raiz O som do babão pela raiz Hoje eu vou me viagar 100% ou nada de histórias de quem vai Eu roubei dela o chapéu Não vou devolver mais o chapéu Vou devolver mais o chapéu Vou devolver mais o chapéu Não vou devolver mais o chapéu Vou devolver mais o chapéu Será que tu é doida? Olha de baixo rapamê De baixo rapamê De baixo rapamê Não me pegue de baixo rapamê De baixo rapamê Não me pegue de baixo rapamê Ô catiga de cu, catiga de cu Ô catiga de cu, catiga de cu Não sou eu não Ô catiga de cu Ô catiga de cu Bebala e roda e bebala do Beba, beba, beba Combinando com a blusa dele Ei, não tem água não, menino Eu vou pegar o góssimim Eu vou pegar o góssimim Pega, pega Bora, bora, vai Ô catiga de cu Ô catiga de cu Ô catiga de cu Ô catiga de cu Essa aqui é pra bater os caminhões Chegou já lá Vai ver aqui no zubê Tiga de cu A barriga me falou Desse jeito tá mandando Olhou na minha cama Faz o pix aí, beba Faz o pix Bora chinês, bora chinês Faz o pix, faz o pix Se você não tiver pix Hoje não vai foder Vou passar o pix Beba Faz o pix Faz o pix Se você não tiver pix Hoje não vai foder Oh, 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 oh Oh, oh, oh Faz o pix Ah, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Chegou já lá Vai ver aqui no zubê Não tira minha carteira Não tira O talo bom Com o Itaú Chegou já lá Não tira minha carteira Não tira A barriga me falou Desse jeito não vai dar Olhou na minha cama Faz o pix Forró de rir Faz o pix 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 Se você não tiver pix Faz o pix Eu não vi Faz o pix Olha, Beti Beti Oh, oh Muito tripe com a puça Oh, oh A capa da academia Vai passando aí, bebê A capa da academia Vai passando A capa da academia A capa da academia É gostosa A capa da academia Vai passando aí Ela é gostosa Vem mais o quê? Oh, oh Oh, bicha boa do caralho Ai, oh, bicha Oh, oh, oh Isso é boa do caralho Oh, oh, oh Isso é boa do caralho Ela é boa de perna 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 As mulheres do que pego mais que os homens Ela é boa de perna 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 A data da academia É gostosa A data da academia Vai passando aí Ela é gostosa Dima gostosa Até hoje Ficha boa do cara Ficha boa do cara De perto ela é boa de monta Ela é boa de peito ou bom Ficha boa do cara Ela é gostosa Diga pra ela Ela é boa de peito ou bom Ela é boa de peito Ela é boa de peito Ela é boa de peito Ficha boa do cara Ficha boa do cara Ela é gostosa, ela é gostosa Vai, vai, vai Vai Isso é borderline Sucesso do borderline Pra tocar você, galera Vai Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Vagabunda balançando O cara não vê se tu aguenta Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Vagabunda balançando O cara não vê se tu aguenta Prepara, prepara O desce que não para Prepara, prepara Não para, não para, não para Prepara, prepara O desce que não para O desce que vem gostou Vai, fica aí safada Desce e balança a aba Desce e balança a aba Desce e balança a aba Chama, bebê Vem dançar, lambada, vem Vem dançar, melhor repertório O parceiro Chico do Abacaxi, tamo junto Meu padrão, Nixon, Barulho Ladações Carretinha do Vital Quem é que não tem O contato que te faz chorar Nasci sem sorte pro amor Quem me dera eu me apaixonar Esperarei tu me ligar E falar que eu vivo de cá O que achar, o que achar? Chama meu DJ O negócio aqui é porrô, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê Você deu volume 4 exclusivo Pegado do chalei E essa é do meu parceiro Ricardo Que eu vou junto, meu rei Eu chamei ela pra dançar porrô Vem agarradinho até desce o suor Chamei ela pra dançar porrô Vem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Vem, vem O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro Minha senhora é levantando O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando Jogando Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Sucesso do meu parceiro Del Castro Juan Vaqueiro E ele, Samuel Teclas Os originais Pode padecer, papai Começa a vaquejada Vaqueiro preparado Abre a porteira Que hoje eu vou tão barregado Cachaça na bota Mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro E essa é minha profissão Nas festas de bormato Meu lugar é o primeiro Na festa de apartação Com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena O vaqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber Cachaça na morna E fazer amor Bota na pressão Bota no swing E aí, papai O véi chegando aí com força Menino Desce a vão do óleo O véi volta a ficar No couro Seu amo interior Festa na roça é assim O véi pega as novinha Vem fazendo o miudinho Dez minutos tá cansado Mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque O véi volta a ficar no Alô, seu tecladista Aumente só um Mas o problema é que essa morena Carapane no meu sistema É coração curto o circuito E até faz eu repensar O meu lema de sempre Com a 99,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Aqui com a letra Ou nada de filha Para o meu parceiro da RK Tinha o lema que tá tirando O meu som do ar Grita que não Mas o meu coração tá tudo Meu lema de sempre